Deve ter um parafuso solto, né, irmão? Olha isso, mano! Quebrou a lanterna, cara, de R$ 1.500,00! Puta merda! Puta merda, cara! Puta merda! Ô, meu! Tu quebrou a minha lanterna, velho! Ué, corre mesmo! Corre mesmo, seu seu vergonha! Corre mesmo, cara! Ô, me joga pra tu ver! Me joga pra tu ver! Ô, velho! Tu destruiu o meu carro lá, cara! Tu destruiu! Ô, cara, precisava me jogar essa telha! Vai escapar, não! Me deu a telhada na cara! Vou deixar barato? Vocês vão ver! Agora ele cavou a cova dele! Você cavou a tua cova agora, Bob! Ó, igual um rato! Sem vergonha! Vamo, Marbinha! Nossa, que tripa! Que rato! Levo aqui, cara, minha caixa! Levo aqui a minha caixa, velho! Ai, 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 ai! Vou acabar caindo, cara! Sem vergonha, velho! Vai ter que vir um amigo desse, cara! Que quebra o carro do cara! Destruiu o meu carro, cara! E agora tá fugindo com a minha moto! O pessoal lá, até ele cair, cara! Até ele cair! Ele vai cair uma hora! Uma hora ele vai cair! Ou eu, né? Um dos dois não cair! Ele vai fugir pra onde, cara? Pra onde? Se a minha moto tá preparada! Faz credo! Isso é o que você faz, mano! Confiar em amigo traíro, assim, ó! Se afasta das inimizares, família! Que não faz você crescer! Ô, devolve a minha moto! Só devolve as minhas coisas! Ah, se eu ser vergonha! Derruba eu pra você ver! É, mano! Isso é a vida, família! Nossa, quase bati de frente ali! Ai, mano! Não tô aguentando mais! Isso é a vida, cara! De briga, cara! Tô da hora, tô da hora! Isso aí! Caramba, o que é aquilo ali? Ô, velho! Pera aí, cara! Pera aí! Vamos acertar aqui, velho! Vamos conversar aqui! Derruba eu! Derruba eu! Derruba eu pra você ver! Nossa, me jogou água na cara, velho! Ô, para aí pra eu acertar, velho! Ah, loucão! Não dá! Mano, tô com medo de cair, velho! Vou fechar! Ué, para aí, Jack! Para aí! Para aí, mano! Nossa Senhora, cara! Eu tô pedindo isso aí, cara! Faz horas! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Já que se eu acelerar, olha como que tá as estradas, família! De lisa! Aí eu esfrego a cara aqui rapidinho! Mano do céu! Eu que eu mereço essas coisas, né, cara! Para aí, Bob! Ah, meu Deus! O pezinho soltou! O pezinho soltou! Ai, meu Deus! Fui pro chão! Pera aí, seu tranqueira! Eu não sei que... Ô, ô! Ô, velho! Ô! Para aí, cara! Para aí, velho! Para que é pior, velho! Você não tem como fugir, cara! E aí? Ô! Só devolve minha caixa, cara! Ô! Devolve minha caixa, velho! Não vai devolver nem minha caixa, cara! Seu ladrão! Ô! Nossa senhora, cara! Devolve a minha caixa, cara! Ah, pra acabar, mano! Bota nas pernas dele, pelo menos! Deve ter sujado tudo a câmera, já! Vamos que vamos, família! Vamos atrás dele, não tem pra ele fugir! Ele tá achando que ele vai escapar? Ô! Ei! Deu trocar uma ideia comigo! Não, beleza, velho! Beleza! Deixa aí, galera! Deixa aí! Ei! Vamos acertar, cara! Ei! Vamos acertar! Olha aqui! Olha aqui! Ô! Ó! Tô de boa! Eu tô de boa! Não faz nada comigo, irmão! Eu tô falando que eu tô de boa! Eu tô de boa! Não joga nada em mim, por favor, mano! Você já destruiu o meu carro! Por favor! Vai, cara! Por favor! Você merece apanhar, velho! Eu não fiz nada pra ti, irmão! Se tu me der uma paulada, você vai só... Ó, mano, ó! Olha aqui! Ó! Por que você tá brigando comigo? Por que você quebrou meu carro? Fala pra mim! Tem que apanhar que nem criança! Não! Por favor, velho! Eu não fiz nada pra ti, cara! Eu não fiz nada pra minha mãe, velho! E há cinco anos com você aí, você vem e... Ah, tem Mustang, tem isso e aquilo e vai falar do mãe dos outros! Tá achando que eu vou... Ai, mano! Para, velho! Ai! Ai! Para, velho! Ai! 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 Ai, que varado doida! Tu acha que você vai correr pra onde? Ligou minha moto! Vai fugir, né? Ah, de brincadeira! Ai! Puta, tá muito lisa essa estrada! Olha o que vai, família! Fechando o pau aqui, cara! Olha ele lá, subindo lá! Ele vai fugir, cara! Meu Deus! Eu tô com medo de tomar um piá-lo, velho! Ai! O pezinho tá solto! Uma vez eu caí aqui, cara! Pensa no... Um costão aqui, velho! Vai, Matinha! Vai! Quase que você vem preparado do rolê! Olha como é que é aqui, cara! Eu quase cheguei a empinar! Meu pezinho tá... Tá se soltando! Ih, mano! Aquela moto ali, ele nunca vai fugir de mim! A minha tá preparada! É pau! Eu vou até onde ele for! Olha, vai, macho! Vai destruir a moto! Vai destruir a moto! Pera aí, Bob! Nossa Senhora! Tá muito lisa, galera, a estrada! Tá patinando aqui! Meu cara! Mano, eu não vou passar rápido aqui! Não quero cair, galera! Tô com a câmera nas costas aqui! Tem que falar pra ele parar, mano! Eu não tô puto com ele, cara! Mano, estragou meu carro ali, mas... Tu tem conserto aí, doutor? Tu tem conserto nessa vida, né, mano? Não é um... Ai, ai, meu Deus do céu! Oi, bosta! Sujei meus pés! Sujei, sujei, sujei a moto! Sujei a mini moto, família! Sujei é tudo, mano! Tô pulando barra até na minha cara! Imagina na câmera! Aqui os caras jogaram pedrinha, ó! O Bob tá vazou, mano! Não sei se vai subir aqui as motinhas! Tá muito liso, cara! Se falhar... No meio da subida já não vai! Nossa, aqui é só barrão! Meu Deus! Vai pastando! Vai pastando a brabinha! Vamos, brabinha! Ai, meu Deus! Fui pra vala! Vai, tem que ser toque! Tem que ser toque aqui, ó! O Bob parou no meio da subida! Vou esperar ele lá em cima! Ei, para aí! Não precisa correr, irmão! Não precisa correr! Ó! Ó, velho! Te perdoa, mano! Vou pegar essa moto aí, velho! Eu te perdoa! Cara, não vem com o que eu te perdoa, velho! Só me devolve a caixa! Eu te perdoa! Não, eu abro então! O que tem aqui? Eu quero ver o que tem aqui! Vamos abrir lá no topo do morro? Ó, deixa eu abrir então! Lá no topo do morro! Eu abro então! Lá no topo do morro! Então vamos então! Tá tudo feito! Tá tudo feito! Vamos então! Ó! Sem falar da mãe dos outros, velho! Eu não falei da tua mãe, cara? Não falei da tua mãe! Fala um momento aqui que eu falei da tua mãe! Nunca falei da tua mãe! Então vamos subir lá e eu vou mostrar a caixa pra vocês! Tão movendo a bruxa! Vai sobrar a moto depois do rolê não! Calma, Bob! Você não tá de TRF não, pô! Vai destruir a moto! R$1500,00 eu gastei pra arrumar! É o seguinte, galera! Tão movendo a bruxa! Agora eu vou cantar a moto agora! Por quê? Porque sim que eu quero! Coitado! Ei, olha aqui! Olha lá! Você me deve um tênis! Isso aí é o mal que você faz pra mim, mano! Você quebrou a minha caminhonete! E olha só! Como eu tô de boa aqui, ó! Fico contigo, tá ligado? E vai fazer propaganda na... Na tua casa, rapaz! Eu faço mesmo! Não tô nem aí! Se não me apagar, não faz propaganda! Olha lá, galera! Nessa direção aqui, ó! É lá em cima que nós vai, família! Não dá nem pra ver o pico do cume! Sofrendo aqui! Mas nós vai garantir... Um rolê pesado pra vocês aí! Olha as motos como é que estão aqui, ó! Recém peguei a mudar! E eu vou no evento com ela assim! Eu não vou lavar! Não vi que você ia entrar assim! Eu vou entrar! É mesmo? Cara, que credo! Claro, elas vão lavar no asfalto, né? Deixa eu junto, então! Mano, você não vale a pena levar você! Jack, você me deu um prejuízo! Se você me pagar a lanterna só, já tá valendo! Mano, você vai começar? Eu vou tacar essa caixa no meio do ribeirão ali! Cara, essa caixa tem um negócio muito importante, cara! Dentro dessa caixa! Se eu não aceitasse, você nem ia tacar a caixa agora! Eu ia vazar com ela, você nem vê! Eu ia te pegar, mano! Você não conseguiu dar fuga de mim, cara! Saca não pega, mano! Tu não conseguiu dar fuga de mim! Tem sorte que essa aqui tá mais amarrada! Ah! Sai fora! Tudo que é um piloto ruim, rapaz! Mas eu vou dar um jeito de... Cuida dessa caixa, que ali tem um bagulho importante, tá? E é o seguinte, vamos acelerar aqui, família! Daqui em diante, ó! As estradas melhoram um pouco, só que a gente vai deixar as motinhas um pouco mais ali na frente! Porque agora é cacetada, mano! É caminhada e palha! Nem que volte! E daqui a pouco não vai no evento ainda! Olha só o rolê, galera! Vamos com as brabinhas no evento de moto! Você sabe, né? Que os caras tão tudo lá, os caras que andam de moto, né? É mesmo? Os caras bom? São Paulo lá, tudo louco! Ah, então eu vou chegar lá e vou... Já foram presos e tudo! Ah, é? Aham! Caralho! Também, são louco, né? Chugadeia! Chugadeia e tudo já! Fechou, família? Deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal aí, a resenha que tá começando! Vamos subir no alto dessa montanha, mostrar aquela caixa misteriosa ali! Fechou? Vem com nós! Deixa o like e se inscreve na descrição! Tá rolando meu sorteio! Você vai ganhar uma brabinha igualzinha essa aqui, família! Claro que não vai ser zoada igual essa! A outra é 0KM! Editor, coloca a foto dela aí! É a mesma modelo, família! Só que é 0KM! A motinha é super louca! Clica no primeiro link da descrição! E participa no valor de 5 reais aí! Você vai ganhar uma motinha dessa! Tenho certeza disso! Vamos acelerar aqui! Deixamos as motinhas aqui, galera! Escondida, ó! No meio desse mato aqui! Vamos começar a pegar a trilha agora! Trancou a gasolina lá, tudo certinho? Uhum! Então, vamos lá! 20! Vamos marcar no relógio hoje? Vamos! Quantos minutos nós vai até lá em cima? Eu acho que o nosso recorde foi o quê? 25, 30? Vamos fazer, hein! Não, 30 minutos! Vamos marcar aqui! Pra não ter erro, galera, ó! Mas tava sol! Agora são 4h39! 5 horas! Cronômetro? Bota o cronômetro pra nós aí! 5 horas a gente tem que tá lá em cima no cume! Pra abrir essa caixa misteriosa ali! Vai! Iniciar! 4h39, 2, 3 e foi! Vamos ver quantos minutos, galera! Correndo! Vamos no par! Vem aqui, volta o cheque! Ô, Jack, você deixou a marca nas motos aqui, ó! Onde? Você passar um trilheiro aí e vai levar nossas motos! Vamos! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Família! Cansei! Estamos correndo! Quanto que deu já, Jack? Dá uma olhada aí pra nós! Tamo o quê? Metade já do percurso? Agora vem a parte difícil! Meu, cara! Que canceira! 12, mano! Vamos tentar fazer em 20! Caralho, mano! Eu falei em meia hora! Temos uma metade já! E é o seguinte... Mais ou menos! Não tem como eu passar por aqui e não lembrar daquela vez que a gente resgatou um cara caído bem aqui, Jack! Você não tava junto, ó! Não tava, mas eu vi o vídeo! Doideira! Viu o helicóptero, a gente... Mano, vou deixar um trechinho pra vocês verem aí! Galera, sabe o que a gente vai fazer? Vamos subir! Será que eles vêm de helicóptero ali, então? A gente vai subir ali pra gente passar as informações pra eles! Claro! Né? E se acaso precisar que a gente ajude vocês a atirar pela trilha aqui, a gente vai vir ajudar! O senhor, mais ou menos uns 40 anos, escorregou e quebrou o tornozelo! Pelo que ele tá falando! Ele tá aqui no começo da trilha aqui! Tirando ele ali já! O helicóptero aqui tá se posicionando! Se ele não quiser, vai dar tudo certo! Juntos! Boa sorte, hein! Cês viram, galera, que esse lugar aqui não é brincadeira! O dia de hoje é muito perigoso, por isso que eu escolhi eu e o Bob aí vir, que a gente já tem exercício do exército, né, mano? A gente tá treinado pra guerra! Uau! Tem mais a metade do trajeto, só que agora é só assim, galera! Escadaria, parece que os caras andaram ajeitando as trilhas aí! Massa, né? Ficou legal! Vem que as brabinhas não vêm até aqui! Não vêm, né? Bom, vamo lá! Vamo caminhar um pouquinho! É, consegui, meu pai! Ah! 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 Dá um gritão aí! Ah! Olha o do torto, agora deu! Ah, pega! Vai, 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 Jack! Vamo vazar, vamo subir logo! Ó a ventania que tá dando aqui, velho! Caraca, que ventão! Puta, que ventania, mano! Quase que eu fui de novo, mano! Chegamos aqui, família! Vamo abrir essa caixa misteriosa aí! Vamo, Jack! Vamo rapidão! Vamo aqui quanto tempo deu! Quanto tempo deu aí! Mostra pra nós aí! Olha só, família! Quanto tempo a gente subiu aqui! Rápido, Dian! Pá! 21 minutos! 20 minutos, cara! Batimos o recorde hoje! 21,7.28! Família, já vamo subir rapidão ali! Vamo mostrar pra vocês a caixa misteriosa! Não! Olha aqui pra baixo! Volta, 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 volta! Se o cara... Mano, não vou nem falar a hipótese, né? Mas nem... Ninguém acha a nós aqui, pai! Não! Olha aí, galera! Vamo tá subindo lá em cima, então! Fazer esse unboxing rapidão! Partiu! Deus tá com nós! Você é louco, família! Vamo que vamo! Puta, que bichão grande ali, cara! No meio do caminho! Nossa, o tamanho da borboleta! Uma barboleta! Acho que o vento... Faz ela voar, Jack! Faz ela voar! Pega ela pra cima! Ou deixa ela na pedra, na hora que ela quiser ela vai embora! Família, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal aí, que é muito importante! Vamo subir lá em cima rapidão, fazer o unboxing! Meu, velho! Só tem a corrente aqui! Cara, tem que confiar nessa corrente agora! E agora? Tava doido! Cara tudo, velho! Os caras arrancaram as cordas, mano! Jack, vai primeiro! Cuida, mano! Boa sorte! Eu sou o Bob, cara! Não sou o Jack! Tá me tirando? Então vai, Bob, vai! Cuida aí, mano! Não confia muito nesse teu tênis, hein! Tira o tênis, na moral! É melhor tirar esse tênis, Jack! Na boca! Não quer tirar? Meu Deus! Você tá doido! Bora, filho! Bora! Vamo subir aí, família! Então, olha só! Só vê nuvem, nuvem, nuvem! Ô, nós tínhamos que trazer uma pipa, mano, pra soltar daqui! Fui tanto sem não trazer! Cara, cuida aí, Bob! Mano do céu! Que liso que tá! Tá muito liso! Mas cuida, viado! Vamo subir lá, família, então! Fazer esse unboxing pra vocês aí! A caixa misteriosa! Vamo ver o que tem lá dentro! Cê tá doido! Quem que acha que tem o que ali? Já vão saber! Vamo subir! Agora, galera! Ficou mais estranho subir aqui, mano! Por causa que só tem uma corrente aqui, escorregadinha ainda! Na época que tinha as cordas, né, mano? Cara, só essa corrente! Vê se tá bem presa aí, né? Cara! Faz anos que ela tá com essa corrente aqui! Pois é, mano! Corrente dá pra confiar, né? Espero que... Ai, meu Deus do céu! Cara! Coisa lisa, mano! Sai daí, Bob! Você vai lá na ponta, lá? Eu, cara! Tá doido, né? Cuida da caixa! Cuida da caixa! Cuida dessa caixa aí, Bob! Cuida aí, Bob! Cuida aí, irmão! Meu Deus! Que doideira! Ô, essa corrente aqui! Ui, ui, ui! Ô, cuida dessa caixa aí, velho! Eu sou livre de derrubar essa caixa aí! Vamos abrir, dá! Vai, Jack! Vai mais pra frente! Ô, eu que tinha que ir aí, mano! Você tinha que ir aqui! Senta lá na ponta, do jeito que eu fiz aquele dia! Cuida dessa caixa, mano! Pelo amor de Deus! Cuida! Cuida! Vai dar um branco! Ai, mano! Essa caixa, você não vai cair, velho! Nossa! Vai! A capa na minha cara! Cura aqui, Jack! Eu! Meu Deus! Vai cair, velho! Família, tentamos se ajeitar do melhor jeito possível aqui! Bora, Bob! Vamos fazer esse unboxing logo! Pode abrir? Pode abrir! Vamos ver o que tem dentro dessa caixa aqui! Lembrando que eu vou fazer um presente! Esse é um presente pra um dos amigos meus! Que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo! Ou não falei, né? Mas vai ser um presente pra alguém! Tá, família? Deus tá com nós! Que legal! Vai, Jack! Mostra a caixa misteriosa aí! Meu Deus! Nossa! O que será que tem dentro dessa caixa? Mano! Vamos parecer de comida! Vamos ver, velho! O que tem dentro dessa caixa aí! Cuida, velho! Cuida aí! Porque... Bagulho aqui é louco! O que tem aí? Não vai jogar esse prático! Bota no barco! Tá doido, mano! Olha isso aqui, galera! Pensa de lisa que tá essa pedra! E esse tênis nosso aqui é uma bosta! Abre, Jack! Abre essa caixa aí! Porque eu quero ver o que tem dentro! O que tem dentro! O que será que é essa caixa? Puta merda! Mostra, mostra! Isso! Pode regaçar? Regace, pai! Regace! Pô, não regace a caixa, mano! Eu gosto de guardar a caixa sempre! Ó, galera! Hoje a gente recebeu um capacete da Axie! Mostra aí, mostra aí, pai! Lançamento! Pô! Tem que pagar melhor nós, né, pai? Tá doido! Meu irmão! Vai, mostra lá, mano! Madre lago! Caramba! Cuida com essa caixa, né, que não vai derrubar! Puta a caixa na cabeça aqui! Puta na cabeça! Segura! Aí, eu mostro, Jack! Me filma aqui! Peraí! Meu, olha o unboxing, cara! Se você conseguir rolar esse capacete pra baixo! Aí, velho! Vai voar essa caixa aqui! Tá, deixa a caixa que eu seguro aqui, ó! Tá aqui! Puta esse capacete, mano! Não é o vento, tá? Meu Deus do céu! Peraí, deixa a caixa! Solta a câmera! Não! Segura a câmera! Eu mostro o capacete! Não quero perder a caixa! Parece que é o capacete, ó! Vamos ver, família! Mano, zero bala! Capacete! Nossa, bonito, hein, mano! Nossa! Meu caramba! Sai, que da hora, Diário! Top, né? Nossa senhora! Caramba! Segura aqui! Eu não tinha visto ainda essa cor aí! Família, olha esse cap, mano! Lançamentos! Porra! Nossa, isso é louco, hein, família! Mano, eu curto pra caramba fazer um unboxing desse, porque, cara, é um presente que eu curto, tá ligado? Capacete lindo, né, mano? Filma aí, ó! Putz, olha! Sai, cachorro! Aquela música dele, tá bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Família do céu! Tá ventando demais, pegamos uma... Olha isso, a ventaninha aqui, cara, ó! Do nada, a ventaninha aqui em cima! Tá empurrando nós, mano! Guarda o capacete logo, velho! Vamos descer, Jack! Guarda o capacete, mano! Olha a ventaninha que tá dando aqui, família! Faz doido, nego! Pô, né, pegou um tufão de vento aqui lá, não desce mais, tá, mano? Tá doido! Rapidão, Jack! Tô vendo a bruxa aqui, mano! Bote aqui! Esse capacete aqui é o outro que eu vou te dar, tá? Não é esse aqui, não! Bote ele na blusa enrolada! Segura aí! Vai! Ei, não é esse capacete que eu vou te dar, tá? Só pra te avisar! Por que que não? Porque não, mano! Você acabou de falar que vai dar pros seus amigos! Você acha que eu ia dar pra ti, né? Então, pra você carregar! Ah, tá zoando sério? Eu não carreguei tudo isso? Com certeza! Eu acho que eu ia... Mano, tu acha que eu vou te dar um capacete? Mas nem é nem morto, cara! Nem morto! Tu trouxe que não tanço na subida e eu... Não, você não acredita que ia te dar, né? Não, mas você tá zoando, né? Eu sei que você tá zoando... Tá zoando como, rapaz? Tá zoando, mano! Vai me dar sim! Mano, ele acreditou que eu ia dar esse capacete pra ele! Ele, bicho, é ó! É fora da casinha, mano! Ei! Você sempre brinca assim! Eu vou te dar aquele que eu risquei a viseira! Não, aí não! Aquele que eu risquei... Não, não vou te dar! Não vou te dar! Não vou te dar, mano! Não vou te dar, irmão! Vou tacar fora! Tu vai tacar! Mano, se tu jogar... Mano, se tu jogar, tu vai... Eu vou tacar! Você vai ser meu inimigo pro resto da vida! Então dá! Joga pra tu... Vai me dar ou não vai? Mano, não vai jogar lá pra baixo! Vai me dar ou não vai? Não vou te dar! Vou tacar! Não vou! Não joga! Não! Não! Puta merda! Não acredito, mano! É, mano? Tu quebrou meu capacete, hein? Tu quebrou meu... Mano, tu jogou! Desce, desce, senão eu te empurro também! Vai logo! Véi, tu jogou lá embaixo! Vai, mano! Eu não quero saber, véi! Mano, tu jogou o meu capacete lá embaixo! Cara, tu é um pilantra, mano! Eu sou pilantra! Tu jogou, cara! Sou justo! Mano, eu não sou mais teu amigo! Eu sou justo! Resumindo, não sou mais teu amigo! Galera! Galera, se você quer comprar um capacete desse que eu te mostrei aqui, ó! Vai no primeiro link da descrição! Axi! É um dos melhores! Fechou? Tamo junto, Axi! Vamos lá, que eu vou pegar meu capacete lá embaixo, que eu já fiz um teste nele! Se não quebrou, é bom! Eu vou mostrar pra vocês lá embaixo! Vamos testar o capacete pra ver se quebrou? Ainda bem que você não jogou lá pra baixo! Tão! Voou até o negocinho do negócio! Bom, família, esse é o capacete que eu recebi aí! Ficamos aqui na montanha! Não foi do jeito que a gente esperava, né, cara? Depois eu vejo se quebrou! Porque a gente já embolou ali, vamos descer agora! Mas, cara, sempre os capacetes que eu recebo vêm aqui nessa pedra e fazemos um unboxing lá em cima! Mas hoje, cara, tá perigoso demais, tá ventando! Mas é isso que importa, nós fizemos! Fechou? Tamo junto, família! Deixa o like, se inscreve e vamos que vamos!